A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabes que há pessoas muito sensibilizadas nas redes sociais com o meu discurso sobre os ténis. Alguns compreendem toda a situação. Outros, como o japonizado, dizem apenas João, o profeta dos ténis porcos. E é muito visto. Sim, são bem porcos, pá. Porque tiveram nos estivais, não é? Para com isso. Tem histórias para contar. Vamos ao primeiro vídeo de hoje? Vamos, sim senhora. Foi escolhido por ti. Foi, é tão giro, pá. São garotas, duas garotas novas. Para todos, é. Adolescentes a dançar. Entres. Who run the world. Girls. Vamos ver. Giros. Bem giros. Os garotas linkam a comentários. Bem só de gênio. Ojo. Os garotas. A CIDADE NO BRASIL Masanda Lu всё legal. Você quer saber que eu aprendi. Boa, eu tenho puede. Galera. Bom, est해�ospitando quem Guangã mu chama Libra que era. M pretty sorte disso. Vão c plus um觉得. Back to business You better not pay me Oh come here baby Hope you feel like me If you pay this Who run the world 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 Sabes, é um urso Isto é assim, é um programa É um programa Que há na televisão Acho que é, ah pera Antes disso, antes disso Este é dos melhores, mas antes há outro Que é um garoto Que tem 3 anos E quer andar de skate E o pai vai ensiná-lo Querem ver? Então, vamos ver o vídeo Pomba Let's suit up guys A bit slow more time No That didn't last long Let's go under the tree So it's not too hot Ok? Alright, here it is Ryan This is nice and soft if you fall I'm ready, let's do this Your skateboard's here Are you ready? Do it You did it first try That was amazing You did it first try That was amazing No, nothing more cute I'm already with this Thank you No, nothing more cute Than a couple of weeks He tried to do it It's so good to see There's a program I presume I think No Oriental If not for Japan It's radical It's the one more radical It's radical It's the one That's Pore people In a box That is Impenetrable Supposedly And throw them To a box To the 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 box Tal como eu disse, é no Japão. Viram a dizer que era no Japão? É lá. E confirmou-se pelo título do vídeo. Eu gostava de fazer isto, pá, mas gostava com outros animais também. Tu gostavas de fazer esta cena? Com macaquitos, com leões. Ah, animais assustadores, macacos. Vários animais. Não, macacos não. Macacos gostava de ter mesmo. Com faquitos. Mas, faquitos. Vários faquitos. Com manaifas. Olha, vamos ao último vídeo dele. Um dos últimos. Um dos últimos. Um dos últimos. Um dos últimos. Que é um rapaz na piscina a saltar na alveja. Vamos ver primeiro. Vamos a saltar à campeão. À campeão. Vamos ver toda. Vamos ver. Há daqui não há tibia tanta. Agu. Não vai, não suja. Inshallah. Não, não está bom nada à espera. Por acaso, é um final muito inesperado. Tu achas que ele vai arrebentar com a piscina toda e afinal é só a cadeira. É tão bom, tão bom. Isto merecia um novo, mas com uma versão assim, vamos dizer, com um twist. Eu gostava de ver um twist. Só com uma musiquinha assim de fundo, assim. Um valer. Vamos ver. Opa-pa-pa-pa-pa. So ponez. Vizinho. Na gina na tibia tanta. O que é isso? Olá! Vamos lá! O que é isso? Vamos lá! Agora vai! Uh-oh!